Olá, meus amigos, graças e paz! Eu sou o pastor Itamar Vicentini, de volta com você com mais um Princípios para Viver em uma Grande Multiplicação, em Marcos, capítulo 6. E agora eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 37, onde Jesus disse para os discípulos, depois deles aconselharem o Mestre a despedir a multidão, a mandar-os embora, para por si mesmos providenciarem alimentos, depois de estarem por longas horas no deserto, ouvindo Jesus pregar o Evangelho, Jesus disse assim para eles, Daí-lhes vós de comer. O que Jesus está nos ensinando? Nós temos que aprender a aceitar os desafios, mesmo diante das grandes dificuldades. O lugar era deserto, a hora era avançada. Como dar de comer a uma multidão num lugar deserto, com hora avançada? Seria quase impossível providenciar comida para mais de 5 mil homens. E isso, como eu já disse, sem contar mulheres e possíveis crianças que estavam ali. Mas Jesus os desafiou. E nós temos que aprender a aceitar o desafio, mesmo diante de uma grande dificuldade. Muitas vezes, nós estamos diante de uma situação que um desafio nos é proposto, uma oportunidade nos é apresentada, de experimentarmos, de fazermos parte de algo grande, de algo maravilhoso, de algo espetacular. E o que a gente faz? A gente se intimida. A gente prefere passar para outro a oportunidade, ou fugir da vivência daquela experiência. Por quê? Porque a dificuldade que se apresenta para viver a experiência é muito grande. Lugar deserto, hora avançada, intimida, nos acobarda, a pequena nossa fé. Mas nós não podemos se paralisar diante desse tipo de situação. Nós precisamos nos posicionar. Jesus provoca os discípulos. Dá-lhe voz de comer. Jesus sabia que eles não tinham nada ali. Jesus sabia que eles não estavam prevenidos para alimentar aquela grande multidão. Mas Jesus queria estimular eles a viverem a experiência de uma grande multiplicação. Se Jesus não tivesse provocado a fé deles, se Jesus não tivesse instigado a atitude deles, eles se posicionaram, eles não teriam experimentado aquele grande milagre. Eles não teriam participado daquela grande multiplicação. Mas Jesus os instiga com esta palavra. Dá-lhe voz de comer. Ou seja, aceita essa responsabilidade. Aceita esse desafio. A dificuldade é grande. Então, diante da dificuldade, não fuja. Não, abrace. Encale o desafio. Creia que Deus te capacita. Creia que Deus vai enviar solução. Que Deus vai enviar provisão. Que Deus vai abrir porta. Que Deus vai preparar provisão. Que Deus vai enviar meios, ferramentas para que uma grande multiplicação, uma grande provisão, um grande milagre aconteça. Não importa qual seja a área da sua vida. Não importa qual seja a sua necessidade. Você precisa crer que Deus é Deus provedor. Hora avançada. Lugar deserto. É o nível da dificuldade que às vezes temos que enfrentar. Tem situações na nossa vida. Nosso casamento muitas vezes está passando por isso. Nossa família muitas vezes está sendo afetada assim. Na igreja, então, nem se fala. Nos nossos ministérios, em nossos negócios, quantas vezes nós estamos diante de uma grande dificuldade. Um diagnóstico desfavorável, dado por um médico. Quem sabe uma sentença desfavorável pela justiça. Uma crise econômica diante de nós. Que desfavorece toda e qualquer perspectiva viável de dar certo aquilo que nós estamos nos propondo. Aí Jesus vem e nos desafia. É isso que hoje eu quero procurar você. Quero viver uma grande multiplicação. Aceite o desafio, mesmo mediante as dificuldades. E creia que você as vencerá. Por quê? Porque você é vencedor. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele nos capacita. Ele nos fortalece neste momento. Que o Senhor Jesus abençoe você. Que Ele abra sua mente. Que Ele abra os seus olhos. E que Ele lhe dê direcionamento e discernimento para viver uma grande provisão. Em nome do Senhor Jesus, que a tua casa e a tua família receba visão neste lugar deserto, diante desta hora avançada, esta grande dificuldade, para que você saia e vença no poder de Jesus. Que Deus te abençoe. O Senhor Jesus abençoe. Obrigado.